Quatro pessoas ficaram feridas em brigas entre torcedores do Botafogo e do Flamengo no Rio. Os dois clubes jogaram ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. Um dos feridos está internado em estado grave. Homem de preto, qual é a tua missão? Matar os fusão das jovens, pra vingar nossos irmãos. Homem de preto, o que é que você faz? Mão dos fusão das jovens, no colo do satanás. Pura é jovem, a cama e casa, só negue bom de porrada. Primeiro é na zona sul, segundo é lá na baixada. O quarto é na zona norte, o que der na zona oeste. Diz o que o Maracanã é o sexto, não se esquece. Sete melas no bicão, oitavo JPA. Só tô convocando a tropa, se boto pau pra quebrar. Lá do outro lado da força, já tá tudo dominado. O cinturão tá com o nome em Niterói. São Gonçalo, décimo segundo a ilha. Vê que Cedrão virar defunto. E geral tá comentando que o de preto é vagabundo. São vocês? O quebra tudo, o de preto é vagabundo. O quebra tudo, o de preto é vagabundo. São vocês? O quebra tudo, o de preto é vagabundo. O quebra tudo, os alemão tem medo de nós. O quebra tudo, o de preto é vagabundo. O quebra tudo, o de preto é vagabundo. São vocês? O quebra tudo, o de preto é vagabundo. O quebra tudo. O quebra tudo, o de preto é vagabundo. Dominado, o cinturão tá com o nome em Niterói. São Gonçalo, décimo segundo a ilha. Mas pedrão virar defunto. E geral tá comentando que o de preto é vagabundo. São vocês? O quebra tudo, os alemão tem medo de nós O quebra tudo, os de preto é vagabundo Os alemão tem medo de nós O quebra tudo, os de preto é vagabundo